Fala pessoal, aqui é o Gustavo do Estúdio Efêmero e hoje eu quero ajudar você a escolher a interface certa para suas necessidades. Primeiro vamos falar um pouco sobre o que é a interface de áudio, o que ela vai fazer. A interface de áudio pode ser um negocinho pequenininho assim, pode ser uma interface maior e ela serve basicamente para receber a informação do seu microfone ou do seu instrumento ou de outros equipamentos de som e converter essa informação analógica em informação digital para você abrir no seu computador. Além disso, claro que ele vai fazer o contrário também, ele vai receber a informação digital do seu computador e transformar a informação analógica para o seu fone de ouvido ou para as suas caixas de som. Você já deve estar se perguntando, peraí, eu já tenho um computador, o computador já tem uma saída e uma entrada de áudio, ele já tem uma interface de áudio então, por que eu vou querer comprar outro? Bom, você está certo, realmente tem isso no seu computador, mas a qualidade de áudio é baixíssima tanto para gravar quanto para reproduzir, mas principalmente para gravar. O cara que está projetando o seu computador vai colocar uma entrada de microfone que vai servir basicamente para quê? Para falar no Skype e só. Então, essa interface do computador não foi projetada para receber informações de microfone condensador, microfone de estúdio, instrumentos e toda essa variedade de entradas que a gente pode querer gravar. Então, sim, se você está montando um estúdio, é necessário ter uma interface de áudio. Então, como que eu faço para escolher uma interface que vai funcionar para mim? Primeiro, você tem que definir exatamente quais são os tipos de entradas que você precisa. Se você vai gravar com microfone, você precisa de entrada XLR, que é essa maiorzinha aqui. Se você vai gravar instrumento, é importante que a sua interface tenha entrada específica de instrumento, porque a impedância do instrumento é diferente da impedância do microfone. Não vou entrar em termos técnicos além desse, mas basicamente você precisa saber que são duas entradas diferentes. Esse daqui, por exemplo, não tem entrada de instrumento, ele tem entrada em linha. Então, é mesmo o cabo do instrumento, só que ele não foi projetado para receber sinal de instrumento, ele foi projetado para receber sinal de outros equipamentos. Então, você tem que saber exatamente para que você vai usar a sua interface e ver de acordo com as entradas que você precisa, qual a interface que vai poder te oferecer isso. Hoje em dia, a maioria vem com esses três tipos de entradas, são bem completos, até os mais básicos têm isso. Essa é uma interface um pouco mais antiga, por isso que ela falta, essa entrada de instrumento. Mas se você for pegar uma M-Audio mesmo, básica, uma Focusrite básica, todas essas vão ter, sim, essas três entradas. Segundo, você vai ter que ver qual tipo de entrada do seu computador que você vai usar. Esse aqui é via USB. Então, a maioria, a grande maioria que você vai achar, principalmente os mais em conta, são USB. Se você tem uma entrada USB no seu computador, está resolvido. Existem outros também que são, por exemplo, FireWire ou até por cabo de rede de internet. Então, você tem que ver o que é mais compatível com o seu computador, quais são as entradas que você tem no seu computador. Daí, você precisa ver se você tem Phantom Power nessa interface. Tem um vídeo que eu falo especificamente sobre isso, eu vou linkar ele aqui acima. Mas, basicamente, alguns microfones precisam desse tal de Phantom Power e outros não. Então, de acordo com o microfone que você vai usar, precisa comprar uma interface que tenha essa capacidade, essa função. E, por último, você precisa saber quantos canais você precisa gravar simultaneamente. As interfaces de áudio são construídas de uma forma que possibilita você gravar mais de um canal de áudio ao mesmo tempo. E seu computador vai receber a informação toda separada em canais separados. Assim, possibilita você fazer toda a mixagem no seu computador. Diferente de uma mesa de som, por exemplo, que você pode ter 20 canais na mesa de som, mas vai ter dois canais de saída e seu computador receberia apenas esses dois canais, a interface de áudio vai possibilitar que você tenha uma interface, por exemplo, de 20 canais e no seu computador ele vai receber 20 canais de áudio separado. Então, se eu estou gravando uma bateria, por exemplo, eu posso querer 8 ou mais canais para gravar, para poder pôr o microfone na caixa, no bumbo, nos pratos, nos tons, etc. Mas, sinceramente, dentro de um contexto de gravação que você não tem bateria, você nunca vai usar mais de dois canais, falando por experiência própria. Se você vai gravar voz, um canal. Se você vai gravar guitarra, um ou dois canais. Se você vai gravar violão, um ou dois canais. Se você vai gravar baixo, um canal. A não ser que você queira gravar uma banda ao vivo ou uma orquestra ao vivo, você realmente não precisa de tantos canais. Eu, quando comecei a mexer com áudio, me iludi achando que eu precisaria de uma interface com vários canais, uma mesa de som com vários canais. E, no final das contas, eu acabo usando, principalmente, a primeira e a segunda entrada da minha interface. Então, isso é um negócio muito importante para levar em consideração, para você não gastar seu dinheiro à toa com interfaces grandes se você está gravando sozinho em casa um instrumento por vez. Então, essas são as minhas recomendações para você planejar a compra da sua interface de áudio. Se você quer ver mais sobre esse assunto, tem um curso gratuito no meu site, falando especificamente sobre como montar um home studio, falando sobre as peças que você precisa comprar, falando sobre como você pode planejar isso ao longo prazo, para você ir construindo o seu estúdio. Então, se você tem interesse em ver mais sobre isso, dá uma olhada no nosso site. Logo mais vai sair um curso novo, onde eu falo especificamente sobre gravar um single inteiro, só com um microfone, e utilizando só software gratuito. Então, fique atento para isso, que vai sair logo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês, e até o próximo vídeo. Tchau.